Música Bem-vindo a mais um TVJC, eu sou Giovanni Salles, colunista de política, aqui a gente está com Juliano Domingues, cientista político, e a gente vai ter um bate-papo aqui um pouco mais descontraído, mas com tema sério, que é a questão que está em debate nesse início de julho, apenas seis meses de governo de Dilma, a gente está começando o segundo semestre do segundo mandato, e o que está em voga é a gente tem golpe ou não, a gente tem a presidente com a continuidade do mandato até o final dos quatro anos ou esse mandato vai ser abreviado. E aí eu vou jogar logo no colo de Juliano essa questão, Juliano, é golpe, não é? O que é que está se discutindo aí dos dois lados, tanto do ponto de vista governista quanto da oposição? Bem-vindo, eu acho que uma perspectiva interessante de analisar esse tipo de cenário é tentar se colocar no lugar e tentar visualizar o quadro a partir do ponto de vista dos principais grupos que estão em disputa nesse cenário. Então, de um lado, a gente encontra um grupo que defende o argumento de que há elementos suficientes para se abrir um processo de impeachment e que as provas são mais do que suficientes e esse processo deve ser iniciado. E do outro lado, a gente observa um grupo, que é o grupo que defende o governo, contra-argumentando, afirmando justamente que não há elementos suficientes e assim tentando construir uma narrativa, atribuindo uma tentativa de golpe a qualquer tentativa de se levantar o debate sobre possibilidade do impeachment. Ou seja, em última instância, o que está em disputa é uma disputa pelo discurso, pela narrativa, pela percepção do eleitor. Então, a questão não é tão simples assim, ou seja, de dizer, é golpe ou não é? Há elementos para impeachment ou não? Porque tudo depende da construção do ambiente. Então, isso depende da forma como esses atores auto-interessados, porque todos esses que estão aí nesse cenário, eles têm os seus interesses, na verdade. O grupo que está no poder pretende se manter no poder, isso é razoável. E o grupo que não está no poder pretende antecipar a sua chegada ao poder, o que é também esperado no cenário de disputa por recursos, que é justamente esse tipo de cenário que a gente observa nesse momento. Então, a questão não é tão simples assim. Tudo vai depender dessa disputa pelo discurso e aí pelo ambiente político. E quanto a essa questão de ser simples ou não ser simples, é bom a gente enfatizar isso, porque muitas vezes a gente vê na rede social, no Facebook, depende de como você está vendo esse vídeo. Você é no site do Jornal do Comércio, no blog, compartilhado por um amigo, e as pessoas tendem a simplificar muito, né? Se é a oposição que está pilotando esse processo, se é o governo que está pilotando, qual o papel das instituições? O Tribunal de Contas, a Justiça Eleitoral? De uma maneira geral, a gente pode identificar dois tipos de interpretação relacionada ao papel das instituições de controle e fiscalização nesse tipo de ambiente. Então, de um lado, existe a perspectiva de que essas instituições estão sim cumprindo o seu papel e que isso é reflexo de um processo de amadurecimento claro e visível do nosso país, da nossa democracia, e ao mesmo tempo a gente encontra interpretações que sugerem que, na verdade, há uma aplicação seletiva das regras do jogo, que as instituições de controle e fiscalização estariam sendo muito duras, porque se trata de um momento de fragilidade política do atual governo, ou seja, que essa aplicação estaria sendo seletiva, ela estaria sendo muito dura para determinados grupos e não tão dura assim para outros grupos. Ou seja, com relação ao funcionamento das instituições, também não há consenso. Agora, de uma maneira geral, é possível, eu acho que é bastante razoável imaginar que se trata de um processo de amadurecimento das nossas instituições. Afinal de contas, eu acho que o internauta, eu, você, nós nos surpreendemos quando vimos agora recentemente grandes empresários, na verdade, diretores de grandes empreiteiras, donos de grandes empreiteiras, indo para a cadeia, coisa que na história recente do país a gente não via. Ora, isso pode ser visto, sim, como um processo de amadurecimento das nossas instituições? Sim. Será que pode ser visto como agora a lei está sendo aplicada para todos? Sim. Mas, ao mesmo tempo, é preciso fazer uma ressalva. Essa lei está sendo aplicada da maneira como está previsto nos nossos códigos de processo civil, de processo penal? Será que os procedimentos estão sendo seguidos como deveriam ser seguidos? E aí se tem um amplo debate, sobretudo no meio jurídico, em relação à aplicação do que se prevê em termos de regra do jogo. E quanto a essa visão sobre a aplicação das regras do jogo? Antes da gente começar a gravação, a gente estava conversando um pouco, e você estava mencionando, inclusive, um colega de profissão, que estava fazendo análise do ponto de vista de fora do Brasil. Como é que está sendo essa análise, essa percepção do que é que está acontecendo no país neste momento? Pois é. De uma maneira geral, ao acompanhar o que é noticiado pela imprensa internacional, o que se percebe é uma espécie de interpretação que tende a visualizar o Brasil como um país ainda com instituições relativamente frágeis. Ou seja, esse discurso de que o que está acontecendo no Brasil é, na verdade, uma caminhada rumo a um golpe, digamos assim, com um véu de legalidade, porque seria via impeachment, na verdade, seria um golpe, esse discurso também chega à imprensa internacional. Ou seja, de uma maneira geral, o Brasil ainda não é visto como uma democracia, de fato, consolidada, e sim uma democracia em processo de consolidação. Não há unanimidade com relação a essa questão do fortalecimento das nossas instituições. É importante lembrar que somos uma democracia ainda muito jovem, e o amadurecimento de instituições não acontece do dia para a noite. É um processo lento, gradual, e que normalmente leva bastante tempo. Então, como se trata de uma democracia recente, somos bastante jovens, como eu disse, do ponto de vista democrático, é razoável imaginar que ainda temos fragilidade. Mas é razoável também imaginar que estamos em pleno processo de amadurecimento. Nesse sentido, o desdobramento dos fatos, que a gente vem acompanhando, e o que vai acontecer daqui para frente, é fundamental para, a posteriori, se fazer uma análise, se verificar se, de fato, amadurecemos ou regredimos, do ponto de vista do funcionamento das nossas instituições. E qual o papel? A gente está discutindo o amadurecimento das instituições, da democracia brasileira. Qual o papel do internauta e, em última instância, do cidadão, do eleitor, nesse processo? A gente tem um eleitor, um cidadão maduro para fazer uma cobrança, ou pelo menos para tentar ter um distanciamento maior, na hora de avaliar esse tipo de situação, ou não? A gente ainda tem aquela paixão muito grande por um grupo político, por um nome específico da política, e a gente não consegue ter uma visão mais isenta de tudo isso que está acontecendo. Veja, é razoável interpretar que, em linhas gerais, há sim uma contaminação muito grande pelo emocional, quando se vai avaliar um cenário político. Isso em função da nossa construção histórica, social, econômica e política. Ainda somos bastante contaminados pela emoção, o que a ciência política chama de irracionalidade, que, na verdade, é justamente esse sujeito que é contaminado pelo emocional na hora de se manifestar. Agora, ao mesmo tempo, é importante a gente ressaltar que as redes sociais, embora haja uma série de ressalvas em relação à forma como elas são utilizadas, elas são mais um instrumento nesse processo de participação. Tudo depende da forma como o internauta utiliza as redes sociais e esse instrumento. O que a gente pode dizer, sem medo de errar, é que as redes sociais reduziram o que a gente chama de custo de informação. Ou seja, por meio da internet, por meio das redes sociais, houve uma redução do custo não só de informação, como também de participação. O que isso significa na prática? Ora, antes, para eu me informar a respeito do desempenho do parlamentar em quem eu votei, por exemplo, eu precisaria mandar uma carta para o gabinete dele, para Brasília, e esperar um retorno. Hoje, se eu entrar no site da Câmara dos Deputados, se eu entrar no site do Senado Federal, eu posso ter acesso ao que esse deputado fez, ao que esse senador vem fazendo. Eu posso mandar um e-mail para o gabinete dele, ou seja, o custo de informação foi reduzido, ou seja, eu perco menos tempo, eu gasto menos dinheiro para ter acesso a esse tipo de informação. Ao mesmo tempo, o custo de participação é reduzido, ou seja, eu posso participar sem necessariamente precisar me filiar ao sindicato, ou seja, participar do movimento estudantil. Eu posso participar pelas redes sociais também, ou seja, se abre um novo mecanismo de participação. Agora, há muitas ressalvas sobre a qualidade dessa participação. Como se trata de um fórum relativamente novo de participação política, ele passa também por processos de amadurecimento. Há os fóruns tradicionais, como eu falei aqui, sindicatos, ou associações, ou grêmio estudantil, ou DCS, o movimento estudantil de uma maneira geral, e há também esses fóruns novos que surgem, como, por exemplo, hoje é o Facebook, onde as pessoas, com custos relativamente baixos de participação, elas podem dar a sua opinião e participar de um debate político. Agora, a qualidade desse debate vai também depender da avaliação daquele que interpreta o debate. Entendeu. Bem, a gente está chegando ao final de mais um TVJC. Juliano, obrigado, novamente, por essa participação aí, esse diálogo. E a gente ainda vai ter muita coisa para conversar, né? Você acompanha aí o TVJC, acompanha também o Pinga Fogo, o blog Pinga Fogo, é jc.com.br barra pinga fogo, e a gente vai noticiar, com certeza, vários desdobramentos de toda essa situação, envolvendo o Dilma, envolvendo o Tribunal de Contas, envolvendo a Justiça Eleitoral, tem muita coisa ainda pela frente, né, Juliano? Pois é, e aparentemente não deve terminar nem tão cedo, né? Quer dizer, a possibilidade de a gente debater sobre esses temas. Obrigado, Juliano, e obrigado a você. Até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti